Eu vou te mostrar uma forma rápida e comprovada para adestrar seu cão com apenas 20 minutos por dia, sem precisar contratar um profissional e sem o uso de brigas, broncas e punições. Esse é o grande segredo que os maiores adestradores do mundo usam e que faz qualquer cão, independente da raça ou idade, obedecer você imediatamente, aprender comandos incríveis, iguais os cães de filmes, se tornar um cão sociável, tranquilo e educado. E o melhor é que isso funciona mesmo se você já tentou educar seu cão e não conseguiu. Finalmente, você vai transformar o cão mais travesso, bagunceiro e complicado num animal de estimação bem comportado, calmo e dócil. Continue comigo nos próximos dois minutos para entender melhor esse segredo tão usado por adestradores do mundo inteiro. A verdade é que adestrar um cão é simples e você consegue fazer isso com 20 minutos por dia, mas precisa saber as técnicas e truques corretos que fazem os cães te obedecerem e te respeitar. Só que ninguém nunca te contou sobre isso. E por não saber como agir, você deve passar por algumas dessas situações desagradáveis em casa com seus cães como xixi e cocô no lugar errado, choros e latidos excessivos, destruição de móveis e objetos, agressividades e mordidas, desobediência e falta de educação com visitas. Esses são os problemas mais comuns que acontecem, mas isso pode piorar ainda mais. A forma como você reage quando os cães cometem esses erros pode criar uma revolta, trauma e até mesmo um aumento de agressividade, fazendo com que ele cometa mais e mais comportamentos errados e sempre te desobedeça. Isso causa um estresse gigante e o cão nunca mais volta a ter confiança em você. Nem adianta brigar, dar broncas ou punições, porque já é tarde demais. Então, o que fazer para adestrar e educar seu cão da maneira correta? Uma forma é contratar um adestrador profissional, mas você sabe que isso é muito caro e muitas vezes não compensa. Então, a forma mais indicada hoje no Brasil é ter acesso ao mesmo material que os adestradores profissionais usam. São manuais com técnicas e truques mais eficientes para adestrar um cão sozinho no conforto da sua casa e sem precisar gastar muito dinheiro. Como especialista em adestramento, eu resolvi reunir apenas as melhores técnicas, métodos e truques em um manual completo. Nesse manual, você vai aprender 13 comandos básicos e avançados de adestramento, como criar obediência e confiança extrema em você em 15 dias, 4 recompensas secretas que fazem os cães ficarem loucos para te agradar, um jeito certo de punir levemente, sem precisar bater ou xingar, os piores erros na hora de educar qualquer cão, linguagem corporal canina com 28 comportamentos mais comuns e muitas outras técnicas e segredos que você não acha em nenhum lugar. Depois de aplicar todas as técnicas que aprender nesse manual prático, você vai ver em poucos dias seu cão mais educado, obediente, sociável com as visitas e outros animais. Instantaneamente, ele vai respeitar você e todas as suas ordens e comandos, assim como cães que você vê na TV mesmo. Finalmente, você vai conseguir o resultado que sempre quis, com apenas 20 minutos por dia, sem precisar de um adestrador profissional, pois você mesmo é capaz de aprender tudo isso ao adquirir hoje mesmo um manual com um preço super especial. E o melhor, sua compra é 100% segura e você tem 7 dias de garantia incondicional. Se você comprar esse manual de adestramento canino e não ver a evolução do seu cão, depois de usar as técnicas que eu revelo, eu devolvo todo o seu dinheiro para você em até 7 dias. Falo isso porque tenho certeza que esse manual vai te ajudar de maneira rápida e prática. Essa é a decisão mais inteligente que você pode tomar hoje e com total segurança. Aproveite essa oportunidade única agora, antes que seja tarde demais e a promoção acabe. Clique no botão abaixo e receba agora mesmo o seu manual de adestramento canino. Clique no botão abaixo e receba agora mesmo. Obrigado.